Olá, antigo mobilistas! Mais uma vez, Marés Júnior apresentando um vídeo aqui no canal Classic Car Brasil pra vocês. Dessa vez, não é um vídeo diferente, pessoal. É um vídeo bem diferente e não vai ser um vídeo só, não. Vão ser vários vídeos. É isso mesmo, vão ser vários vídeos. Vai ser uma playlist aqui no canal que eu vou contar resumidamente, resumidamente mesmo, nesse primeiro vídeo, um pouco da minha história, de onde que eu gosto de carro antigo, que eu tô com uma ideia de fazer um negócio aqui e vou contar pra vocês aqui do canal. Então, já vou pedir pra vocês, mete o dedo do like, comenta dizendo o que você está achando e, principalmente, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações do nosso canal Classic Car Brasil. Bora lá que eu sei que vocês estão curiosos. Pessoal, é o seguinte, vamos lá. Pra quem acompanha nosso canal e já tá vendo onde eu tô aqui, eu tô dentro de um carro que sempre tá no fundo nos vídeos da loja. Eu tô ao lado do portão aqui da loja, aonde a gente entra e sai com os carros, né? É no portão lateral, tem outro portão lá da frente. Sempre o pessoal vê esse carro aqui no fundo e pergunta Quanto que é esse carro aí? Quanto que é esse carro aí? Vai vender? Quanto que é? É uma rural. Isso mesmo, é uma rural. Eu sempre falei Não, esse não tá à venda. Não, esse não tá à venda. Não, esse não tá à venda. Por que que não tá à venda? Esse carro aqui não era meu. Ele era de um cliente meu. De vez em quando a gente ajuda a fazer uma restauração, acompanha o processo de restauração e tal. E eu queria que a gente fizesse acompanhar o processo de restauração pra ele nisso aqui. Só que de um tempo pra cá ele tá meio injuriado com fazer carro e tá comprando carro pronto, né? E eu acabei, do nada, acabei negociando com ele essa rural aqui. Do nada ela veio pra me parar na minha mão, né? E aí eu falei, putz, uma rural, cara, uma rural. Eu gosto de rural. Vocês não conhecem a minha história, não conhecem, assim, o porquê que eu gosto de carro antigo. Mas tem tudo a ver com rural. Porque meu pai, ele na década de 90, eu era criança, né? Ele restaurou completamente, acho que no final de 80 pro começo de 90, porque eu era bem criança. Ele restaurou completamente uma rural, em 1960. Feira de branca, era a Willys ainda, né? Não era a Ford. Essa aqui já é a Ford. E eu tenho minhas recordações de criança dentro dessa rural. E eu lembro, meu pai indo no final de semana pros lugares. Meu avô sempre teve chacra, sítio. A gente indo pro sítio e eu indo com a rural. Eu lembro, eu no banco de trás, eu lembro lá atrás a gente carregando coisa na rural. Meu pai fez uma casinha pra minha irmã. Casinha pra minha irmã a gente fez num sítio em Califórnia, que era uma cidade vizinha aqui. Todas as madeiras que foram levadas pra fazer essa casinha, foi levadas nessa rural de Apucarana até Califórnia. Eu lembro que eu ajudei ele a fazer essa casinha. Então, ali que eu comecei a criar o sentimento de gostar de carro antigo, né? Por que que eu tô contando isso pra vocês? Porque é a minha história. Quem acompanha aqui no canal deve ter curiosidade. Ah, por que o Marés montou uma loja de carro antigo? Por que ele gosta de carro antigo? O principal é isso aí. Eu gosto de carro antigo porque meu pai, o primeiro carro que eu vi ele dirigindo foi um Maverick. Ele que me fala isso, eu não lembro. E ele disse que eu tava começando a falar, ainda falei, olha mãe, o pai sabe dirigir, que eu nunca nem tinha visto ele dirigir, né? E aí o segundo carro que eu tenho boas recordações é essa rural, né? Então, assim, são dois carros que ficaram marcados da Ford na minha cabeça, principalmente a rural. A rural eu sei que ela tá em São José dos Pinhais, se alguém souber o paradeiro dela. A placa é AMO 1960 ao contrário, que dá 0691, né? Eu não sei se tá com placa Mercosul ou não. É AMO, ela tá em São José dos Pinhais, se alguém souber o paradeiro dela. Legal, vou ficar feliz em saber como que ela tá, uma foto, alguma coisa. Então, o que que aconteceu? Eu acabei negociando essa rural com o menino aqui e falei, pô, mas essa rural é muito boa. Comecei a olhar ela, eu achei ela muito boa. Mas muito boa mesmo. E eu tive alguns sinais, assim, sabe? Falei, pô, meu, é... Comecei a pensar, lembrar do meu pai, né? E meu pai, assim, ele tem 76 anos e ele tá... Ele já tá... Ele teve dois AVCs, ele é cadeirante, ele já tá numa fase da vida dele bem depilitada de saúde fisicamente. Mentalmente, ele tá excelente, conversa bem e tal, é animado. Vamos viajar esses dias, viajamos 1.600 quilômetros, eu e ele. E aí eu fiquei com esse negócio da rural na minha cabeça. E aí eu falei assim, meu, por quê? Por que não eu não voltar a minha memória afetiva e eu reformar essa rural igual a era do meu pai? Porque eu lembro que a rural do meu pai era assim, ó. Ela era a Camba Embaixo. Ela era uma Willis 1960, quem sabe a Willis era a Camba em Cima, né? A Willis geralmente era a Camba em Cima. E ela foi passada a Camba embaixo, a do meu pai. Então essa aqui é igual a do meu pai. Ela era a Camba em Cima, ó. Tem o buraco do varão aqui, ó. Tá vendo? E já foi passada a Camba embaixo. Muita gente fez isso. E eu gostei dessa rural porque ela é muito boa de lata, galera. Mas ela é muito boa de lata mesmo. Até o rádio que foi cortado aqui, ó. Ainda tá com as orelhas do rádio original. Dá pra eu voltar, colocar o rádio original. Tapeçaria original de fábrica ainda, pessoal, ó. Tem detalhe, tem defeito. Teto original de fábrica, o catéreo do mar. Tá cheio de defeito, como assim, como todo carro antigo. Mas eu peguei e falei, pô, que rural zerada. E aí começou a me vir, eu sou um cara sensitivo. Me vir essa memória, eu ficar meio assim e tal, com vontade. Então eu falei assim, meu, por que não reformar essa rural? E fazer ela andar com meu pai, né? Beleza. Aí comecei a olhar a rural, pessoal. Aí comecei a olhar a rural. Olhei, vi que ela era muito boa. Vi que o assoalho dela é zerado. Vi que por baixo ela é zerada, não sei o que e tal. Descobri que ela era original verde, galera. Ela era original verde. Na plaqueta. E dá pra ver em alguns lugares descascados que ela era verde e branca. Igual a do meu pai. Aí eu fiquei mais animado ainda, galera. Falei, não, vou fazer ela verde de novo. Vou fazer ela igual a do meu pai. Fiquei todo animado em fazer. E pra fechar, um cara me ofereceu esses dias. Você não quer comprar uns manuals de carro antigo? Falei, ah, tem de uma EF-100 e tem de uma rural. Falei, é mesmo? Ah, não me interessa não, porque é um negócio que, sei lá, né? Ah, mas o da rural é ano tal. Eu falei, ano tal? O mesmo ano dessa rural, galera. Aí eu falei, ah, não, é um sinal. Não é possível alguém me oferecer um manual de rural. Do mesmo ano da rural que eu tenho lá. Mas é muita coincidência. E a rural ser verde, igual a do meu pai. E eu tô assim, tô com esse sentimento. Então eu vou fazer essa rural. Vou fazer essa rural. Tomei essa decisão. Vou fazer ela inteira. Vou informar ela. E hoje é dia 4 de outubro de 2022. Eu tomei essa decisão hoje. Eu ia tirar só os para-choques dela. Mandar cromar, dar uma arrumada nela. E eu ia só dar uma lavada, uma polida boa nela e vender ela, né? Mas como eu tomei a decisão hoje, o para-choque tá lá no cromo. Eu já mandei esses dias atrás o para-choque pra lá. Eu vou mostrar pra vocês a rural. Eu vou começar a desmontar ela hoje. Vou mostrar o processo de desmontagem pra vocês. Vou mostrar tudo da rural. Vou mostrar ela pintando. Vou mostrar ela acabando. E eu quero fazer isso até o Natal. Pra eu chegar no Natal com a rural. e dar ela pro meu pai. Então, esse vai ser os próximos vídeos a partir de hoje aqui no canal. Vou deixar essa saga pra vocês. Deu dano nessa rural pro meu pai. Vou tentar fazer isso até o Natal agora. O tempo tá curtíssimo. Tem dois meses aí, no máximo, né? Pra gente fazer isso. Não dá nem dois meses, né? Dá um pouco mais de dois meses. Mas é muito corrido pra fazer um carro inteiro. Mas eu vou contar com o apoio dos meus colaboradores aí. Do pessoal que me ajuda. Do pessoal que faz as manutenções pra mim. E vamos ver o que a gente consegue fazer nesses dois meses aí. Se eu consigo entregar essa rural pro meu pai andando em dois meses. E dar uma volta com ele. Que eu quero fazer isso antes de eu me separar do meu velhinho. Antes dele ir ou eu ir antes dele, né? A gente ter esse prazer de andar junto numa rural. Que foi o que hoje é o meu trabalho é vender carro antigo. E o que eu gosto. Uma das coisas que eu mais gosto na minha vida é carro antigo. E se eu puder ter o prazer de dirigir uma rural. Igual meu pai dirigia com eu sentado no banco aqui do lado. Vai matar assim o negócio. Vou estar realizado praticamente pro resto da minha vida. Então, pessoal. Se você gostou da ideia, comenta dizendo o que você achou aí. Eu vou fazer um próximo vídeo agora mostrando a rural. O próximo vídeo já vai começar. Eu empurrando essa rural pra trás. Mostrando que ela era verde. E nós já vamos começar a desmontar ela. Beleza? Então esse é o próximo vídeo dessa saga, dessa playlist aqui. Nós vamos colocando intercalado. Um vídeo de venda e um vídeo da rural aqui. Beleza, pessoal? Muito obrigado a todos. Espero até o fim do vídeo. Espero que tenham gostado da minha ideia. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho